Fala galera, Leozinho aqui na área e hoje eu vou mostrar pra vocês as 5 melhores Binds pra você ter dentro do jogo na sua gameplay do CSGO. A primeira delas muitos de vocês já podem saber, mas você abre o console aqui e se você digitar NetGraph, digitar NetGraph 1, você vai aparecer aqui com o seu monitor, tanto de FPS, de ping, de VAR, de loss, mostrando também o seu tick rate aqui. Mas a dica bônus aqui, dessa dica número 5, dessa Bind número 5, é como você faz pra diminuir isso daqui. Então você vai digitar NetGraph Proportional Font, se você botar Proportional Font 0, o seu NetGraph vai ficar pequenininho, não vai atrapalhar muito a sua visão, vai ficar uma coisa mais clean, sem atrapalhar muito o visual do seu jogo. Fechou? Bind número 4 galera, mudar a arma de posição. É super simples, você vai abrir o console e vai digitar exatamente isso, Bind, a tecla que você quer utilizar, abre aspas, toggle CL, right hand 01, fecha aspas. Você colocando isso, você vai ter a mudança de arma de posição. Isso não é só uma mania dos jogadores fazerem, em algumas posições isso é determinante pra você conseguir ter uma visão melhor do ambiente. Aqui por exemplo, se você estiver olhando aqui o tapete, a saída do tapete, você pode ver que a sua arma fica na frente do Xuxa, você não vê se um cara entrar aqui. Então você mudando a arma de posição, você já ganha uma visão muito maior do mapa, colocando a arma num ponto que não vai sair ninguém e num ponto que ela não te atrapalha. Então o Bind Toggle, ele funciona muito bem pra essa situação. E na Bind número 3 galera, como fazer pra pular com o scroll do mouse? Essa é uma das Binds que eu mais utilizo e é uma das que eu mais gosto, porque pode não parecer, mas faz uma grande diferença na hora do jogo e você consegue usar o scroll do mouse pra pular e você se concentrar com a sua mão esquerda apenas pra clicar no botão A, W, S e D enquanto você vai pulando com o scroll do mouse, não precisa perder o tempo com o seu dedão clicando aqui. Então como é que você vai fazer isso? Vai apertar pra abrir aspas e digitar essa Bind que tá aqui. Eu vou deixar todas as Binds aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você vai botar essa Bind de Well Up com Jump no scroll do mouse pra cima e no scroll do mouse pra baixo. Então quando você der Enter, se você der o scroll do mouse pra cima você vai pular e se você der o scroll do mouse pra baixo você também vai pular. E com o passar do tempo você vai começar a se acostumar a pular só com o scroll do mouse e você vai ver a diferença que dá na hora de você fazer isso. Fechou? E na Bind número 2, Jumpthrow galera, quem não conseguiu ainda fazer a configuração de Jumpthrow eu vou deixar a Bind logo aqui embaixo. Você vai abrir o console e vai digitar essa Bind comprida aqui com o Bind N. Eu uso no N, você pode usar onde você quiser. Dando Enter aqui, você vai vir aqui no seu cantinho e toda vez que você apertar o N ele já vai fazer o Jumpthrow automaticamente. vocês podem ver, a Smoke saiu perfeita porque a Bind funcionou perfeitamente. E pra fechar, a Bind número 1, Clear Decals. Essa é uma Bind que vai ajudar muito você a limpar o ambiente de todas as poluições que acontecerem depois de terem jogado granada de terem atirado, de terem caído sangue nas paredes. Essa Bind é muito simples, você vai abrir o console e vai digitar Bind o botão que você quiser e com a configuração normal dele junto com o Clear Decals. Eu vou botar aqui no Shift, eu já usei ela também no R de carregar você bota na Bind que você quiser. Aqui no Shift, toda vez que você apertar o Shift pra andar devagar você vai limpar todo o ambiente e ao mesmo tempo andar devagar. Então uma Bind não cancela a outra. Você dando Enter aqui, você pode perceber que quando eu apertar o Shift toda a minha tela ficou limpa. Então por mais que eu jogue uma granada aqui e depois eu jogue uma Molotov aqui e atire à vontade aqui, toda vez que eu apertar o Shift o que vai acontecer? Ele vai limpar toda a tela e não vai ter mais aquela poluição visual que às vezes me atrapalha pra poder enxergar algum inimigo. Fechou galera? Então eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí